Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal Marcelo Tech Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo Apontes, seja bem-vindo aqui ao canal Se inscreve aí, ativa as notificações e deixa aquele like Você veio pelo título, cara, você tá vendo aí que esse vídeo não tem nada a ver com Free Fire, né? Que a gente tá trazendo bastante vídeo aqui no nosso canal O vídeo de hoje, cara, é a respeito aqui deste carinha aqui, ó Que é um microfone pra câmeras, mas que a gente vai usar no celular Eu tô gravando, inclusive, com o meu celular, J7 Prime Esse áudio que você tá escutando é desse microfone que eu uso aqui de lapelo Já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como que eu fiz ele Eu comprei ele, mas ele não funcionava no celular, então eu tive que fazer uma gambiarrazinha Mas tem um vídeo aí, e o vídeo é sobre isso aqui, mano, como que você vai usar isso aqui no seu celular Porque muita gente comprou, eu vi vários vídeos, vários comentários de pessoas falando que compraram este aparelhozinho aqui Esse microfone, e não deu certo no celular, mano, mas por que que não deu? Eu vou mostrar pra vocês por que que não deu certo, beleza? Então, bora pro vídeo Bem, galera, então o vídeo, a gente vai começar falando sobre esse microfone É um microfone direcional da Videomicro, da Rode, aliás Rode, aqui é a marchinha, Rode É um ótimo microfone, cara Ele, a vantagem dele principal É que ele reduz ruídos da lateral Por ele ser um microfone direcional Ou seja, ele vai direto pra frente Pra pegar o áudio de frente Então se você quer um microfonezinho desse que você faz vlogs e tal Vlog na rua e tal, que tem muito barulho de carro passando e tal Esse microfone aqui, cara, te ajuda bastante Ainda mais se você faz via celular, mano A única coisa que eu achei ruim nele É a questão que ele não tem um adaptador pra colocar em cima do celular Mas isso aí você pode fazer depois Porque, sabe, um dia eu faço um vídeo aqui Beleza, vamos abrir aqui A caixinha eu já abri, eu comprei ele de segunda mão, né Ele tem garantia de dois anos, quando você compra ele novo Ele não precisa de bateria, a primeira coisa Ele é um tamanho compacto, bem simples Fácil de ser levado, porque ele é bem pequenininho Vou estar mostrando pra vocês E ele também tem um adaptadorzinho pra vocês, caso for usar com a câmera Aqui tem a fotinha dele Vou abrir aqui, mano Ele basicamente vem isso aqui, ó Tá ventando aqui, ó Vocês estão vendo aqui, eu tenho até uns trem bagunçando aqui Eu tô gravando na área da minha casa, mano Vai ser um vídeo bem caseiro mesmo Pra vocês verem realmente se compensa ou não a qualidade desse microfone Eu tô mais ou menos aqui a uns 50 centímetros de distância do meu celular Da câmera do celular Vamos lá Chega de enrolação Ele vem isso aqui, mano Aqui dentro vem um manualzinho, só que não tem mais Ele vem aqui nesse casezinho aqui de plástico Vocês estão vendo aqui, ó Ele vem aqui nesse casezinho Esse aqui é um cabo Pra você ligar nele e ligar na câmera Ou no celular, tá? Aí tirando aqui, a gente tem aqui, ó Vem esse Dead Cat Que é uma esponjinha Uma esponjazinha Pra abafar mais ainda o vento e tal Bater ele É um redutor de ruídos de vento e tal Muito bom Tá? É um material bom demais, moleque Isso aqui é bom demais É um material Você vê que a qualidade é boa Aqui dentro tá ele, ó Ele já veio até montado aqui Mas antes de eu mostrar ele, ó Aquele suportezinho que eu falei que vem, né? Pra você colocar em cima da câmera E aqui você vai encaixar ele aqui, ó Assim, ó E você vai encaixar ele aqui E ele vai ficar em cima da câmera Mais ou menos assim, ó Encaixadinho Ou no celular Dependendo se você for usar no celular Você vai precisar de uma adaptação Esse é o microfone Beleza? Deixa eu tirar aqui o Dead Cat Ele é aqui, ó Aqui é a identificação dele Que ele é original mesmo, né? Ó, a logomarca dele O microfone fica aqui nessa ponta, tá? E ele tem isso aqui Pra direcionar o som, mano Então ele vai ficar assim De frente pra você, tá? Aqui vai o cabo Se eu ligar isso aqui direto Esse cabo aqui, ó Direto No celular Não vai funcionar, mano Porque tá vendo aqui, ó Ele só tem três de visão aqui A gente precisa daquele adaptadorzinho de quatro De um adaptadorzinho desse aqui, ó Tá? Esse aqui você encontra em qualquer camelô Lojinha de eletrônico Que você encontra, tá? Ó, aqui na ponta ele é quatro Tá vendo? Quatro divisórios Vou sempre pegar um foco melhor Ele é quatro Enquanto que o do fone, ó São só duas, tá? Então você precisa de um adaptadorzinho desse Há um outro modelo Que é parecido com esse aqui, ó Tá? Onde aqui na ponta aqui vai ser quatro E aqui vai ser duas desse tipo aqui, ó Pra entrar, tá? Também tem um parecido com esse Mas não é aquele ali Eu recomendo esse aqui Por ele ser mais compacto Mais pequeno, tá? Então você vai pegar e vai ligar ele Aqui, ó No símbolozinho do microfone Esse aqui é do fone Esse é do microfone Você liga aqui, ó Pronto Aí você pode conectar no seu celular Eu vou fazer dois, três testes, cara O teste com o microfone de lapela Com o áudio direto aí do celular Da câmera que tá filmando aqui do celular E com ele, tá? Então vamos começar primeiro Com o microfone de lapela Pra isso eu vou fazer aqui um poemazinho, tá? Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Mamãzinha quando dorme Põe a mão no meu coração Esse é o áudio do meu microfone de lapela Agora vamos para o áudio do celular Pronto Agora esse áudio que você tá escutando É o áudio direto da câmera do celular, tá? Do meu smartphone Que é o J7 Prime Da Samsung, tá? Então esse é o áudio dele Sem tratamento nenhum Esse vídeo não tem tratamento de áudio Simplesmente eu só coloquei a musiquinha de fundo aí pra você ver Mas agora eu tirei pra você estar escutando Então esse é o áudio do celular Agora vamos para o áudio aqui, ó Do Rode Vídeo Micro, beleza? Deixa eu pausar aqui E agora, galera É o áudio dele Eu tô segurando ele aqui na mão, tá? Ó, tá bem direcionado aqui pra mim Vou pôr ele mais ou menos aqui assim, ó Tá direcionado aqui pra mim Tá ventando Pra você ver que tá ventando, ó Presta atenção aqui nos pelinhos aqui Que tá balançando Tá tendo um vento Daqui desse lado aqui, ó Olha só, galera Olha como é que eu tô aqui Eu tô na área de casa Olha as roupas aí, ó Tá? Então Tô fazendo um teste bem bacana Esse é o áudio daqui, ó Tá? Do microfone Então eu vou afastar ele De distância de uma mão E vou fazer aquele poemazinha, né? Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Põe a mão no coração Esse é o áudio dele, cara E agora vamos voltar Pro áudio de lapela Ou pelo daqui do microfone E depois você comenta aí Se ficou bom Qual que ficou melhor Direto pelo celular Direto por ele Fez diferença? Não fez? Comenta aí, beleza? Então vamos pausar aqui E vamos voltar pro microfone Duas horas depois Bem, galera Esse foi o vídeo Não deu de finalizar Com esse microfone Porque inclusive Por isso que eu Peguei esse aqui Porque esse aqui Já tava falhando muito E eu vou voltar A fazer vídeo de tecnologia Então como esse aqui Tá falhando bastante, cara Ele tá com uma solda Você tem que fazer Fazer solda no cabo e tal E vai ser muito difícil Então eu preferi Comprar logo esse outro aqui, né? Peguei de segunda mão Como eu disse E vocês tão vendo aí Agora eu tô gravando Inclusive com ele Pra fazer o fechamento do vídeo Porque eu tentei fazer O fechamento com esse aqui E ele falhou, mano Tá? Esse aqui tem um cabo bem grande Deixa eu mostrar aqui, ó Ele tem uma emenda no cabo aqui Eu acho que é essa emenda Que tá dando problema, né? Eu fiz um cabo maior Pra ele ficar mais distante Por isso que ele tá falhando bastante E eu preferi pegar esse aqui agora Tô até finalizando o vídeo com ele Então comenta aí, galera O que você achou do vídeo O que você achou Da qualidade desse microfone aqui Se ele realmente é bom Se não é E eu vou tá gravando depois Um vídeo Ligando ele no PC também Pra ver se ele funciona E outra coisa, cara Esse microfone Pra celular Ele só vai funcionar Com aquele adaptador Que eu mostrei, tá? Ele não vai funcionar Se você ligar ele diretamente No celular Ele precisa daquele adaptador Beleza? Então é isso aí, galera O vídeo é esse Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Marcelo Apontes Se inscreve aí Dá um like no vídeo Pra tá ajudando a gente Beleza? Fiquem todos com Deus E eu fui! Altyazı M.K.A. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma